Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que compartilhe este vídeo que nós vamos começar aqui neste canal reflexões a respeito das aparições marianas. Neste primeiro vídeo eu vou comentar sobre a missão de Nossa Senhora o que ela tem feito, não somente agora, mas em toda a história da Igreja que ela tem aparecido, algumas aparições reconhecidas, outras não outras estão em processo de reconhecimento. Então, Maria tem aparecido há muito tempo, há muitas décadas, muitos séculos ela tem aparecido a diversos tipos de pessoas, sejam pessoas mais simples ou não crianças, adultos, ela tem aparecido. Em alguns casos não é real, em alguns casos é verdade. Eu acredito, nós temos que ter uma espiritualidade para entender que Maria pode sim aparecer nos dias de hoje. Assim como ela apareceu lá no passado, em Fátima, também apareceu em Lourdes em tantas e tantas e tantas outras aparições. A missão de Nossa Senhora é trazer a mensagem de Deus para nós. E isso é bíblico. Deus manda tanto pessoas, quanto anjos, quanto Nossa Senhora para alertar a humanidade. Escolhe pessoas para falar ao mundo o que está acontecendo. Infelizmente, na grande maioria das vezes, ela não é ouvida. Mas infelizmente, a humanidade sempre caminha e Nossa Senhora sempre alertou. Em Fátima, ela alerta a respeito da guerra, que viria uma guerra maior, a respeito do comunismo e assim por diante. E assim aconteceu. E as pessoas não dão a mínima, as pessoas não ligam. A grande maioria, questões aí do mundo, muitos nem sequer mais sabem das aparições marianas, não querem saber. Nos dias de hoje, tem pessoas que veem Nossa Senhora, eu acredito. Então, nós temos que ter a espiritualidade, nós temos que ter o discernimento para saber o que é o certo, o que é o errado. Hoje, nós vemos a internet e se multiplicou. As pessoas que falam que vê Nossa Senhora, vêem Jesus, vêem anjos, nós temos que tomar cuidado com isso. Temos o discernimento. Eu vou dizer aqui para vocês a chave para você ter o discernimento, que é a bússola. A bússola, para você entender, é Jesus. É a palavra de Deus. Se uma aparição mariana fala ao contrário do que diz Jesus Cristo, ou se você, olhando umas aparições marianas, como eu já reparei muitas vezes, parece que tem dois apocalipses. O apocalipse de Jesus e o apocalipse de Maria. Tem duas revelações. Então, é falso. Não existe um apocalipse de Maria. E não existe Maria como salvadora. Não existe. Ah, mas é mentira. Seguimos Jesus. Maria, ela obedece Jesus. Ela obedece o Deus Altíssimo. Ela traz a mensagem de Deus para o mundo. As mensagens verdadeiras de Maria é a mensagem de Deus para o mundo. Ela é a mensageira do fim. A mensageira dos últimos dias. Ok? Ela não veio para salvar ninguém. Ela veio para alertar as pessoas para que elas sejam salvas através da oração, da penitência, do amor, da oração do terço. Ela é como se fosse uma advogada. Como muitos falam, advogada. O Espírito Santo é o nosso advogado. Maria também age como nossa advogada. Maria age como uma intercessora. Ela intercede pela humanidade. Ela está mais próxima de Deus. Ela está próxima de Jesus Cristo. Mas quem dá a última palavra é Deus. Nós temos que compreender isso. Esse contexto. As aparições de Maria, as verdadeiras, ela sempre faz o que ela sempre fez. Lá, por exemplo, nas bodas de Canaã, aponta lá Jesus. Ele é o caminho. Faça tudo o que eles vos disser. Se Maria, em uma aparição mariana, ela se acha a deusa, ela que é a soberana, e ela que vai fazer as coisas, então essa aparição é falsa. Preste bem atenção. Outras aparições que eu já vi nesses dias, de que o mundo iria evoluir, que o mundo iria mudar, iria ficar tudo em paz, não condiz com o Evangelho. Não condiz com o que Cristo ensina. Cristo falou e nós temos que seguir. Só tem uma palavra. Só tem um Evangelho. Então, se uma aparição mariana prega o oposto de Jesus, que parece que tem dois apocalípticos, não vai acontecer dois apocalípticos, não vai acontecer dois fins do mundo. Não. Um é Jesus. Maria segue Cristo. Ela veio para alertar a humanidade. Preste bem atenção nas aparições marianas daqui por diante. Nós vamos aqui refletir. Eu vou trazer aqui mensagens marianas e vamos refletir em cima das mensagens marianas. Vou trazer aqui as mensagens do Padre Gópez, do livro azul do Padre Gópez. Eu vou trazer mensagens de Anguera e vamos refletir em cima. Muitas pessoas criticam tal. Eu entendo. Não é para você acreditar de cara mesmo. Não acredite de cara. Preste bem atenção. Porque eu vou refletir aqui, em cima dessas mensagens, o contexto, como está o mundo. Nesse caso, qualquer aparição, se der uma brecha de ser algo errado, eu vou falar aqui. Eu não tenho por que esconder coisas erradas, porque eu não estou devendo nada para ninguém. Eu tenho aqui o dever de falar a verdade para vocês. E vou trazer aqui mensagens que, ao meu ver, até o momento, não contradizem o Evangelho. Ah, mas vamos refletir. Vamos refletir. Porque muitas vezes as pessoas interpretam uma aparição do seu modo. Do modo que acham que é daquele jeito. Não vamos interpretar com base bíblica. Às vezes tem outras palavras, mas o contexto, que eu já vi mensagens, por exemplo, de Anguera, que é praticamente Mateus 24, só que ela fala em outras palavras. Entende? Então, não saindo do contexto, não saindo do que é a vontade de Deus, do que Jesus já disse. Porque não pode, Maria não pode vir para falar uma novidade. Maria tem que relembrar, ela vem para lembrar a humanidade. Todas as aparições dela, verdadeiras, ela vem para lembrar a humanidade. O que Cristo ensinou, para ensinar a humanidade, para a humanidade relembrar do Evangelho. Não trazer um Evangelho novo. Maria não vem para trazer novidade nenhuma. Maria veio para falar o que já foi dito. Mas a humanidade sempre esquece. Sempre esquece. Pense bem nisso. Maria não veio para falar novidade. Porque Jesus já disse tudo. Jesus já disse tudo. Só precisamos pregar o Evangelho. E Maria está fazendo isso. Para lembrar as pessoas. Penitência, oração. Conversão. Reze o terço. Reze o rosário. Maria não veio para trazer novidade. Maria não veio para ser uma deusa, para se engrandecer, não. Maria é a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Lembram? Ela não mudou. Maria veio para mostrar a vontade de Deus. O que Deus quer da humanidade? O que Deus deseja é salvar a humanidade. Deus usa a Virgem Maria como um instrumento, um canal de graça para nós. Maria é muito importante. Maria está acima dos anjos. Mas ela não está acima de Deus. Ela não é Deus. Ela está no local à parte e intercede pela humanidade. Ela tem um lugar muito importante no céu. e nos ajuda. E nos ajuda. Sim, nos ajuda. Mas ela não é deusa. Ela não vai salvar as pessoas como Jesus. Ela não é Jesus. Jesus está acima dela. Mas ela veio para pregar Jesus, para alertar a humanidade. Maria e Jesus têm que ter o mesmo pensamento, a mesma linha de pensamento. Se for o contrário, se Maria passa por cima de Jesus, se você vê mensagens marianas que Maria passa por cima da palavra de Deus, então é mentira. É falsa aparição. Maria não passa por cima de Jesus. Maria não traz novidade. Maria traz somente o que já foi dito. O que Jesus já disse. Pode ser em outras palavras, mas de sentido. Nós vamos falar sobre isso aqui nesse canal. Então compartilhe esse vídeo. Fique no canal que vamos refletir sobre mensagens marianas. Mensagens marianas. E vamos colocar aí o texto da mensagem. E vamos colocar junto com a palavra de Deus. O que faz sentido. O que não faz. Vamos refletir que Maria, ela fala o que já foi dito. Mas às vezes em outras palavras, mas ela fala o que já foi dito por Cristo. Ok? Não pode sair da palavra de Deus. Não pode sair do Evangelho. Então é isso que as pessoas têm que entender. As aparições marianas existem, mas não são todas. Tem coisas que são demônio, tem coisas que são pilantragens, são malandros. Tem coisas que é problema de cabeça, mas tem coisas que são reais. Então temos que prestar atenção. Não é tudo que aparece que é verdade. Então temos que ter o discernimento. E vamos aqui fazer um trabalho, uma pesquisa sobre tudo isso. Vamos aqui refletir, fazer vídeos e reflexões baseados nas aparições marianas. Vamos falar do que está acontecendo. Fora orações, pretendo fazer orações do terço na parte. Fazer vídeos, pelo menos um por semana de oração do terço. Esse é o projeto aqui para o canal dos cristãos de verdade. Além do que eu já faço, de denúncias e falar sobre as coisas erradas que estão no mundo. Um quadro sobre aparições marianas e também orações. Então fique no canal. Dê uma volta de confiança no canal. Clique aí no joinha. Compartilhe e se inscreva no canal. Amém? Então que Deus abençoe você. E espero você aqui para refletirmos sobre as aparições marianas. Amém?